A adaptação do capítulo 31 de Caetés de Graciliano Ramos O vento zumbia no fio telegráfico, a escuridão chegou Não ser um selvagem O que sou eu se não um selvagem? Ligeiramente polido com uma tênue camada de verniz por fora 400 anos de civilização, outras raças, outros costumes E eu disse que não sabia o que se passava na alma de um Caeté Provavelmente o que se passa na minha Com algumas diferenças Um Caeté de olhos azuis Que fala português ruim Sabe escrituração mercantil Lê jornais Ouve missas É isto Um Caeté Ah, esses desejos excessivos que desaparecem bruscamente Essa inconstância que me faz dodejar em torno de um soneto incompleto Um artigo que se esquiva Um romance que não posso acabar O hábito de vagabundear por aqui, por ali, por acolá Aos domingos pelos arrabaldes E depois dias extensos de preguiça e tédio passados no quarto Aborrecimento sem motivo que me atiram para a cama embrutecido e pesado Essa inteligência confusa Pronta a receber sem exame o que lhe impingem A timidez que me obriga a ficar cinco minutos diante de uma senhora Torcendo as mãos com angústia Explosões súbitas de dor teatral Logo substituídas por indiferença completa Admiração exagerada às coisas brilhantes Ao período sonoro Às miçangas literárias O que me induz a pendurar no que escrevo Adjetivos de enfeite Que depois risco A cidade estendia-se lá embaixo Sob uma névoa luminosa O vento continuava a zumbir no arame Fazia frio Violões passaram gemendo Um caeté sem dúvida Guardo um ódio feroz Um ódio irracional E dissimulo A falsidade do índio E um dia me vingarei se puder Um caeté Para os lados do chucuru Meia dúzia de luzes indecisas espalhadas Aquilo, há pouco tempo, era terra dos índios Que semelhanças não haverá entre mim e eles Um caeté Com a facilidade Que esqueço a promessa feita E este hábito de fumar imoderadamente Esse desejo súbito de embriagar-me Quando experimento qualquer abalo Alegria ou tristeza Ah, outras raças Outros costumes Quatrocentos anos Mas no íntimo Um caeté Um caeté Descrente Descrente? Engano Não há ninguém mais crédulo do que eu E esta exaltação Quase veneração Com que ouço falar de artistas Que não conheço Filósofos Que não sei se existiram Ateu Não é verdade Tenho passado a vida A criar deuses que morrem logo Ídolos que depois derrubo Uma estrela no céu Algumas mulheres na terra Estado A Mais um Alagoas Arte e cultura Olá Depois desse texto maravilhoso do Graciliano Ramos Que é uma verdadeira declaração de princípios Quem somos nós? Quem é o alagoano? É um pouco isso que ele fala nesse artigo 31 Da forma com que o alagoano se importa Como ele faz as coisas Como ele vê as coisas Eu acho esse texto maravilhoso Então Depois deles Vamos continuar na levada ainda do movimento sururu E hoje vamos ouvir uma voz feminina Uma voz maravilhosa A voz de uma intérprete que andou por uns tempos lá pelas terras paulistas Nessa pandemia deu uma voltada para aqui agora Mas está aprumando viagem para lá de novo para continuar sua carreira Eu falo de Deza Pauline Vamos ouvi-la agora nesse Alagoas Arte e Cultura A cantora e compositora Deza nasceu em Arapiraca e foi criada em Feira Grande Referência da música contemporânea em Alagoas A artista lançou nas plataformas digitais o CD autoral Desanuviar Através do financiamento coletivo E distribuiu mais de 1.200 cópias de CDs Lançou o clipe da canção Movimento em seu canal no Youtube E o single Maria Marisqueira na coletânea da Lab Fantasma Com vocês, Deza! Movimento o olho rápido Olha o que não se vê Quem floresce em campo árido Não sabe a força que tem Amanhece flor de cato Alcança sem se cansar Sem medo Sem medo Sem meia O ar Sem meio Sem meio Vem brincar de ser em meio Se lançar na rede Sem chorar do lado E lá Chorar do lado Vem cá Chorar do lado E lá Chorar do lado Vem cá Movimento o olho rápido Olha o que não se vê Quem floresce em campo árido Não sabe a força que tem Não sabe a força que tem Amanhece flor de cato Alcança Alcança sem se cansar Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo Sem meio Sem meio Sem meio Vem brincar de ser ninguém Se lançar Se lançar Se lançar na rede Sem Chorar do lado De lá Chorar do lado De cá Chorar do lado De cá Chorar do lado De cá Chorar do lado 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 Te ofereço Oh Deus A mãe Oh vento Leve A minha dor Oh vento Leve 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 A minha dor A noite quero descansar Em qualquer lugar, na areia Numa teia de aranha A noite quero descansar Em qualquer lugar, na areia Numa teia de aranha Na casa do meu pai eu vou deitar na rede Tô na cadeira de balanço pra curtir o meu descanso E quem sabe não me levantar Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la A noite quero descansar Em qualquer lugar, na areia Numa teia de aranha A noite quero descansar Em qualquer lugar, na areia Numa teia de aranha Na casa do meu pai eu vou deitar na rede Tô na cadeira de balanço pra curtir o meu descanso E quem sabe não me levantar Tô na cadeira de balanço pra curtir o meu descanso Tô na cadeira de balanço pra curtir o meu descanso Abre o céu a tempestade Ele levantou a sobrancelha e riu Nos telhados de barubus Abre o céu a meia-tarde Automóveis ardem num aquário de luz E num alto sara azul Serpente na sala na paleta Pintar as pontas do castelo Abre o céu a tempestade Ele levantou a sobrancelha e riu Nos telhados de barubus Abre o céu a tempestade Automóveis ardem num aquário de luz E num alto sara azul Serpente na paleta Serpente na solar na paleta Pintar as pontas do castelo Serpente na paleta Serpente na solar na paleta Pintar as pontas do castelo Abre o céu a tempestade 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 e eu estou aqui para trazer música para vocês. Eu sou parda, tenho flecha apontada pra você que se amarra no meu som. Sou de luz preguiçosa, no olhar vagarosa, me esfrego uma rosa de bordão. Eu sou parda, tenho flecha apontada. Eu sou afim de te arranhar. Eu sou parda, tenho flecha apontada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se lançar na rede sem chorar do lado de lá Chorar do lado de cá Chorar do lado de lá Chorar do lado de cá Movimento, olho rápido Olha o que não se vê Quem floresce em campo árido Não sabe a força que tem Amanhece flor de cato Alcançar sem se cansar Sem medo Sem medo Sem meio Sem meio Vem brincar de ser ninguém Vem brincar de ser ninguém Se lançar na rede sem Chorar do lado de lá Chorar do lado de cá 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 Amém. 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 Quem foi que disse que o silêncio não chega? Se na verdade o céu se cala com estrelas E eu aqui sentada pra gravar o tempo como um feixe de luz Só pra ver se encontro mais mil E eu aqui sentada pra gravar o tempo como um feixe de luz Só pra derramar a minha água pelo rio E eu já nem sei mais E eu já nem sei mais 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 A beleza não foi feita pra desajustar A receita do perfeito é pra estragar O perfume sem essência não pode durar O vermelho do tapete é pra escorregar Vencer sem estar em guerra Se ver já não é no altar A cereja não foi feita pra representar A peleja do conceito é matemática O relógio sem ponteiro não pode apontar O olhado no espelho é pra refrescar Vencer sem estar em guerra Se ver já não é no altar Estar no palco do Deodoro é tão importante na minha trajetória Estar aqui no Festival Sururu é muito, muito importante também Eu só tenho a agradecer ao divino que é estar aqui nesse palco E poder ser ouvida por vocês Muito obrigada Meu corpo é sutil pra poder suportar Meu corpo é magro porque pode engordar Meu corpo é nada, pois acaba Meu corpo é tudo da entrada pro ar Meu corpo é massa Porque posso esticar Meu corpo é brasa Pois apaga Um campo minado, cuidado, explode calado Plana caindo Planeta finito Meu corpo é sutil pra poder suportar Meu corpo é tudo da entrada pro ar Meu corpo é magro Porque pode engordar Meu corpo é nada, pois acaba Meu corpo é tudo, dá entrada pro ar Meu corpo é massa, porque posso esticar Meu corpo é brasa, pois apaga Um campo minado, cuidado, explode calado Plana caindo, planeta finito Um campo minado, cuidado, explode calado Plana caindo, planeta finito Planeta finito Plana caindo, planeta finito Planeta finito Sigo na rua do sol, pela calçada do imperador O meio-dia corococo, esquenta o corpo todo O tecido suor E olha a chuva chegou, caiu no guarda que não se guardou Desprotegido, tava sem arma Subiu a escada da catedral e rezou Meu Deus do céu, o que é isso? A chuva virou granizo Me preparei, eu estudei Mas acho que corro o perigo Na estrada que vai dar no sol Sou eu, o meu cão-guia E só subi ladeira Cheguei no mirante do farol Sigo na rua do sol, pela calçada do imperador O meio-dia corococo, esquenta o corpo todo O tecido suor E olha a chuva chegou, caiu no guarda que não se guardou Desprotegido, tava sem arma Subiu a escada da catedral e rezou Meu Deus do céu, o que é isso? A chuva virou granizo Me preparei, eu estudei Mas acho que corro o perigo Na estrada que vai dar no sol Sou eu, o meu cão-guia E só subi ladeira Cheguei no mirante do farol No mirante do farol Cheguei na rua do sol Seguei na rua do sol La da 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 La da 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 da, da 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 dit Para cantar é preciso ouvir sua voz E reconhecer o seu som pelo tom da fala Para cantar é preciso ouvir sua voz E reconhecer o seu som pelo tom da fala Para cantar é preciso ouvir sua voz E reconhecer o seu som pelo tom da fala Para cantar é preciso ouvir sua voz E reconhecer o seu som pelo tom da fala Deixa soar Deixa vibrar Deixa soar Deixa vibrar A frequência exala Você tira a alma A alma Coração ampara Coração ampara Coração ampara E reconhecer o seu som pelo tom da fala Deixa soar Deixa vibrar Deixa soar Deixa vibrar A frequência exala Exala Sentir a alma A alma Coração ampara Coração ampara Coração ampara Coração ampara Coração ampara Água santa Água sente Água garganta Água ardente Água canta Água quente Águia chama Água acende Água 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 canta Água quente Águia chama Água acende Água santa Água sente Água Água ardente Água ardente Água ardente Bruxa Água 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 Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Água santa, água sem ti A garganta, água ardente Água canta, água quente Águia chama, água sem me bruxar O sangue escorre aguçando o aguaceiro Pra transmutar E retomar Meu dom, dom, dom Bruxar O sangue escorre aguçando o aguaceiro Pra transmutar E retomar Meu dom, dom, dom Dom, dom, dom Dom, 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 dom Dom, dom, dom Dom, 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 dom Pra mim é uma grande alegria estar tocando violão aqui nesse palco E estar tocando com esses meninos Essas pessoas maravilhosas que deixaram eu tocar violão com eles Aqui do meu lado direito, Tony Augusto, guitarrista Aqui no meio, Felipe, aqui no baixo E aqui na bateria, Alisson Paz Muito obrigada por estarem aqui com a gente Agora vamos fazer uma música que eu compus em 2018 Ela está lá nas plataformas digitais, no Youtube Chama Maria Marisqueira E é uma homenagem às mulheres alagoanas As marisqueiras E principalmente as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade aqui no nosso estado Vamos fazer? Maria Marisqueira Despinicou sururu Oh Maria Marisqueira Que tu fazes quem és tu? Tiro lama, viro dama de espínico sururu Oh Maria Marisqueira Tô de boa na lagoa nesse mundo mundo da uru Faço renda, sou imensa, dou o caldo sururu Faço prece e renasço, mato a ordem do opressor De repente me refaço em beleza e amor Acolhe Maria Lagoa, o povo a margem entoa De foz afogada, água magoada, refaz a canoa Peneira o bagaço no chão de capote, na força do braço sustenta a fonte Cada lata mata a fome, cata, lava, vinde e come Amança no preço, opressor, amassa em peso, catador Mergulha na lama, perfura no drama, se cura na chama, no leito do amor Maria não quer essa vida Só sobram as sombras internas, feridas, fumaça escura Inala a fervura, mergulha na cura Mergulha na cura Oh Maria, marisqueira Que tu fazes quem és tu Tira o lama, vira o dama de espínico, sururu Oh Maria, marisqueira Que tu fazes quem és tu Tira o lama, vira o dama de espínico, sururu Oh Maria, marisqueira Oh Maria, marisqueira Oh Maria, marisqueira Maria, marisqueira Que tu fazes quem és tu Tira o lama, vira o dama de espínico, sururu Oh Maria, marisqueira Que tu fazes quem és tu Tira o lama, vira o dama de espínico, sururu Oh Maria, marisqueira Tira o lama, vira o dama de espínico, sururu Oh Maria, marisqueira